Bom dia para todos, você está no canal Metrolinha 1, um canal especializado em mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Se você gosta do tema e ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos exclusivos do Metrolinha 1. Hoje é 2 de fevereiro do ano de 2022, estou aqui na saída de quilômetro 619 aqui na BR-324, estou em frente aqui à implantação da estação Terminal Águas Claras do Trombo 3 e vocês estão vendo aí ao fundo o segundo balanço sucessivo que está sendo construído aqui na BR-324 e vai traspassar para alcançar a estação Campinas, Pirajara. Vamos mostrar para você em detalhe o segundo balanço sucessivo que está sendo implantado aqui em frente à estação Terminal Águas Claras aqui na BR-324. Veja aí o segundo balanço sucessivo com imagem exclusiva do Metrolinha 1. Música 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 da BR-324 estou em frente aqui a implantação da estação Terminal Águas Claras do Tramo 3 e estamos mostrando para vocês o segundo balanço sucessivo que vai traspassar a BR-324 continue assistindo e continue conosco, viu? A BR-324 A BR-324 A BR-324 Vamos lá. Vamos lá. Ficamos por aqui, um abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não se esqueça, viu? Clique aqui embaixo na palavra inscrever-se, dê aquele like e não deixe de comentar nos vídeos do nosso canal. Um abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto, viu? Até. Tchau. 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 Tchau.